Boa tarde pessoas, alunos também, no caso, ou quase alunos. Eu sou o Yo-Kai, ou no caso o nome de professor é Jefferson, e esse vídeo é mais delimitado e direcionado para as aulas, né? É uma espécie de aula online que eu vou fazer aqui. Toda aula que eu der eu vou tentar transferir também para o audiovisual, como eu tinha comentado. Então esse vídeo aqui é um debate complementar, né? É uma continuidade da aula, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de trazer aula para o audiovisual, no sentido de pegar o essencial que teve na aula, gravar para caso as pessoas precisem acessar, os alunos no caso, para eles reaprenderem, reverem a matéria, reverem o conteúdo, aprofundarem algumas coisas e também alguma coisa extra que talvez venha a surgir no decorrer do vídeo. Vou tentar falar mais devagar e pausadamente para todo mundo poder ouvir direito, acho que o audio não deve estar ruim, mas de um modo de outro, essa primeira aula que eu dei de, enfim, de cooperação criativa, de flexibilidade criativa, que foi a aula de criação de contos, né? Dando os instrumentos iniciais. Foi uma aula de, literalmente, tentativa de ensinar as pessoas, no caso os alunos, associação livre. Tentando fazer uma associação livre com flexibilidade criativa, que é o nome que eu dou para associação livre, para dar um nome chique, né? Mas é a mesma coisa as duas coisas, tanto flexibilidade criativa quanto associação livre são as mesmas coisas. E a essência desse exercício, para os alunos, é entender a expressão do texto de maneira mais livre possível. Eu li os textos que os alunos fizeram em sala, no caso, quem é aluno sabe que eu li os textos deles, mas o que eu percebi é que eles têm muita dificuldade, os alunos em geral, de se expressar livremente. Eles, geralmente, eles tentam fazer frases que eles pensam mais do que deveriam. Associação livre, a essência do exercício, é você pensar o mínimo possível, e a partir do mínimo possível, você fluir junto às palavras e seguir em frente. Vou mostrar um exemplo na tela do computador daqui a pouco. Mas os alunos têm muita dificuldade em parar de pensar para escrever. Não em parar completamente, mas em ter uma espécie de fluxo mesmo, uma espécie de capacidade de seguir em frente sem se preocupar tanto com o texto, que é uma coisa que a gente aprende na escola, a se preocupar demais, a ficar muito rígido. No caso dessa flexibilidade criativa, você associar livremente as palavras, e a partir de uma palavra central, tipo, na aula eu usei porta, né? Você criar, a partir dessa palavra central, uma cadência de palavras que se seguem. Por exemplo, se eu for fazer verbalmente aqui, porta, amarela, retangular do meu quarto, que eu abro para atravessar para o corredor, e depois disso, vou me dirigir à cozinha, e da cozinha tem uma porta que dá o fundo da minha casa, e eu saio no meu quintal. Isso é uma ação livre direta, ou seja, você vai falando e não pensa. E do meu quintal, tenho o objetivo de ir comprar pão, mas estou com pouco dinheiro, então vou passar na casa da minha tia, e emprestar dinheiro dela. Ou seja, eu não estou pensando, eu estou literalmente falando o que vem na minha cabeça. A associação livre é você tentar exercitar a expressão o máximo de liberdade possível. Os alunos tiveram muita dificuldade. E ficou um tanto para o lado da crônica, onde eles falam de primeira pessoa. Você não necessariamente tem que fazer a associação livre em primeira pessoa. Você pode fazer uma associação livre em terceira pessoa, onde você pega porta amarela, por exemplo, vou tentar aqui de novo verbalmente, porta amarela que abre para os sonhos alheios. Todos os que com a mão a empurram conseguem trazer para si novas oportunidades. E essas oportunidades podem ser abraçadas dentro dos recintos criados através da coragem do indivíduo de adentrar essa sala. É uma associação livre. E não é em primeira pessoa. É uma associação livre em narrativa. Estou narrando um fato, entendeu? Então você pode fazer isso também. Eu vou trabalhar aqui com um texto. Aliás, antes de chegar no texto, vou lembrar uma coisa que eu passei na aula. Quando você observa um texto, você observa, por exemplo, eu tentei fazer os alunos observarem o texto como a sua completude. Porque, por exemplo, quando você pega um celular, ou, por exemplo, um relógio, esse relógio aqui, que é um relógio mecânico, relógio de bolso mecânico, vocês têm a parte de trás dele, tem as engrenagens, você entende o objeto como completude. Mas todo o objeto é composto de N partes. Tipo, o relógio tem engrenagens, tem vidro, tem os ponteiros de plástico, tem o metal que recobre, tem outras N coisas. O celular também tem as teclas, tem os circuitos, tem a marca dele, tem o tamanho, o peso. Essas coisas importam. A data de idade dele também. Ou seja, a câmera para gravar as coisas, os mecanismos internos, os programas, o software, o hardware, no caso, né? Se você for separar o mecânico do programação do celular. Tem as suas fotos, tem as suas mensagens, tem a sua memória, tem N coisas, músicas. Ou seja, cada celular é único, assim como cada blusa é única, assim como cada indivíduo é único, e cada relógio é único. E eles são segmentados em partes. Quando você pensa num lápis ou numa caneta, você vai ter, por exemplo, uma caneta. Você tem uma caneta que é de plástico, tem a tampa, tem o tubo com o conteúdo da tinta, tem essa parte de trás que eu não sei o nome, tem a ponta dela que é metálica, e eu não sei como é que funciona, tem uma esfera aqui que ela traz a tinta de dentro do tubo com a tinta para fora. Então, ela tem nome, cada parte tem um nome. Quando você olha um texto, cada parte tem um nome. Por exemplo, tem a palavra, tem a frase, tem o parágrafo, tem a pontuação, ponto final, vírgula, tem ponto exclamação, ponto derrogação, tem a amplitude da frase, ou seja, o tamanho da frase, o tamanho do parágrafo, tem as palavras, a conexão das palavras, é um universo próprio. Quando você descreve uma caneta, se você colocá-la no texto, você vai perceber que o texto que escreveu a caneta, só que no caso, a caneta descrita através das palavras escritas, ela tem propriedades que, não só a caneta, são palavras estruturadas no papel. Então, antes de você começar a escrever, é entender o que é um texto, entender a estrutura de um texto, olhar um texto de primeira pessoa, de segunda pessoa, olhar diversos livros, não precisa nem ler os livros, só precisa olhar, para ver como ele se organiza no papel. Isso dá uma ideia de como você organiza o seu próprio texto no papel. Entende? Essa era a ideia do curso. Eu vou passar aqui na imagem, gravando a tela do computador, um texto que eu fiz de associação livre, e aproveito e leio ele para vocês. E vocês veem a estrutura dele, é um parágrafo bruto, é um tanto conciso, ele é, digamos, um bloquinho de texto. E o nome dele se chama Aprendizado do Dia, um dos textos que eu escrevi, e é o seguinte, vocês podem ler comigo, ou podem acompanhar na tela do computador, que eu sei que está gravando a tela aqui do meu computador, vocês podem acompanhar na tela do celular, ou, no caso, no computador, se estiverem no computador. Mas é assim, Aprendizado do Dia, isso aqui foi um texto de associação livre que eu fiz. Preenchimento, uma leva de cacos, mosaicos, digo, restos e cascas de pão. Impressão compulsiva, objeto do sujeito. Explico que de todos, ou de todo o caos referencial, é necessário a reversão. Necessário, reitero, para, de partes, trocarem, trocarem os fins pelos meios. No comando e controle da perspectiva, uma cadência deve ser estabelecida. Sequência, que não abandona um foco, se acumulam vários. Partes do entrelaçar. Não é simples, mas se há entendimento na conjuntura da intuição, pós, que na síntese tenha afecção, junto a uma representação conceitual, inerente às representações sensíveis, com espontaneidade e receptividade de impressões, conclui-se, assim, a parábola onde o sujeito do objeto avança, existindo uma interdependência patente, um distorcer de objetividade, relacionado às vezes em si, inalcançável. Porém, o conhecimento se experimenta, ou seja, o conhecimento se experimenta. Após breve pausa, retomo em direção às formas substanciais e suas diferenciações, as quais, na verdade, não se diferenciam. Se apresentam distintamente ao palpável fenomenal e também seu observador individual, que, por incrível que pareça, corresponde, por isso mesmo, ao próprio alvo de referência. É determinado que a referência que existe, exista por natural lei, que, de princípio não extenso, resulte em tornar finito sua marca, tudo perante ao atemporal que aprisiona o infinito dentro da completude que assim desejou. Como vocês podem perceber, esse texto, ele não está nem aí para explicar o sentido dele. Você pode interpretar ele de inúmeros modos possíveis. Ele é um texto extremamente amplo de interpretação e a pegada é simplesmente que as palavras se conectam de maneira irracional. Não precisa necessariamente fazer sentido, não precisa necessariamente explicar alguma coisa. É um destrave criativo, onde você se esforça para que através do raciocínio e através das palavras você junte palavras aleatoriamente. Eu prefiro fazer a sessão livre sem pontuação. Aquilo ali é um exercício um tanto mais rigoroso. Ele não está gramaticalmente correto. Eu não, eu estava só jogando as palavras. Então, texto que é mesmo como uma espécie de tentar se flexibilizar, tentar ser criativo, tentar ter essa associação o máximo possível, de maneira mais ampla possível. E como vocês viram, aquele texto ele não é bonito, ele não tem nada de claro, ele é um texto complicado, com palavras muito complicadas. Ou seja, a associação livre pode ser feita simplesmente para você jogar palavras diversas no papel e ver o que acontece. Isso é muito divertido, porque dá para fazer poesia com uma facilidade incrível. Sério, poesia com associação livre funciona perfeitamente. Vou passar para vocês aqui num bloco de Word e vou escrever algumas coisas aleatoriamente para ver o que sai, para ver o que dá certo. Esse vídeo ele não é editado, então se sair alguma coisa meio tosca ou não bem, não tão boa, paciência. Mas vamos lá, vamos tentar. Daí vocês tentam, em casa, como eu falei também na aula, assim como uma aula de música ou um processo de aprendizagem de música ou um processo de aprendizagem de uma arte marcial, ou mesmo a andar, ou mesmo a falar, entendeu? Demora. A gente tem muito exercício para aprender a ficar fluente nas coisas. para você virar, tocar bem um instrumento, seja um violão, seja um piano, você tem todo um processo onde você começa tocando muito mal, aprendendo as partes, aprendendo as notas, aprendendo todos os processos, para depois, no fim das contas, você aprender de fato e dizer que sabe tocar. A mesma coisa no caso de arte marcial, para você virar uma faixa, ir subindo de faixa, aprendendo novos movimentos, se tornando habilidoso nas artes que você já domina. Então, demora. A mesma coisa para falar, quando você era criança, você demorou para ser fluente. E um exemplo, coisa que se lhe pôr na aula, é que se você for aprender uma nova língua, você vai travar. Você vai travar. Até você virar fluente numa nova língua, demora. Porque é um todo um processo de sedimentação, de erro e acerto, de entendimento do que você está fazendo e de compreensão das coisas para você começar a fluir. Ou seja, escrever é a mesma coisa. É uma coisa que gradativamente vai se tornando muito melhor. Você vai ganhando prática, ganhando fluência, ganhando habilidades e técnicas que você aplica na escrita. Então, é mais ou menos isso. Se você está achando que, ou se acharem que não está bom o texto, tudo bem, normal. Daqui, mais 200 tentativas, se vocês quiserem fazer 200 tentativas, vai melhorar bastante. A primeira tentativa, geralmente, é a pior. Quando você reescreve ou refaz, melhora bastante. Mas, escrita é isso. Escrita é processo, demora. E eu sei que a gente não vai ter, pelo menos a classe de agora, não vai ter tempo para, de fato, formar um... Sei lá, o tempo suficiente para fazer que a escrita madureça do jeito, assim, profissional. Mas a ideia é aprender os rudimentos, aprender as ferramentas iniciais e, a partir disso, você vai sozinho. Não tem mais que necessitar de ajuda nenhuma. Você aprendeu como o que é... Enfim, a estrutura do texto. Aprender a se expressar textualmente, aprender a se expressar de maneira escrita, aí o resto é só ler outros livros e mimetizar e copiar outras coisas, entender outros sistemas que outras pessoas também escrevem e interagir com a diversidade da escrita dos outros. Nos ensina muito e, a partir disso, aí você desenvolve a sua escrita. Mas, indo para o Word e tentar terminar isso aqui com menos de 20 minutos porque eu não quero fazer vídeos muito longos que eu sei que são complicados de ver. Mas, bora lá para o Word para escrever um pouco de associação livre. Ah, não. Esse aqui é outro texto que eu estou trabalhando. Pegar um Word aqui no comentário branco. Vamos lá, pessoas. Vou até aumentar um pouco aqui porque eu sei que o celular tem tela pequena. Então, espero que dê para ler direito no vídeo, né? Mas, vamos lá. Começando com o mesmo exemplo da aula, Vamos lá. Como vocês podem ver, eu acabei pensando no meio da escrita, mas em geral eu comecei associando livremente, ou seja, porta que abre para dentro da minha imaginação onde todas as cores se compõem, eu errei aqui a palavra, compõem em formas e desenhos aleatórios que minhas lembranças remetem, remete, que minhas lembranças remetem a ações como quando eu joguei videogame na casa de uma primo. Até aí eu estava associando livremente, ou seja, era um fluxo de mente livre, mas eu comecei a pensar no meio. E depois, nesse dia, já estava pensando, já estava tentando fazer uma narrativa, ou seja, a partir daqui, esquece, eu já não estava mais fazendo, opa, associação livre, eu estava literalmente escrevendo de maneira mais ou menos organizada e mais ou menos tentando de fato ter uma construção ordenada da minha linguagem em texto. Mas se você tentar escrever sem pensar, é essa a ideia, entendeu? Quando você vê que você começou a pensar, você para, daí você pensa, daí você joga uma palavra aqui. Nuvem do céu... Vou até falando junto só para ver o que acontece. Nuvem do céu de março onde é frio e está calor. Pois o sol brilha na minha cidade natal, onde estou passeando. Está em primeira pessoa. Vamos tentar fazer em terceira pessoa isso aqui, para ficar um pouco mais... Ficar um pouco mais... É que a primeira pessoa é bem natural na associação livre, você acaba se colocando no cenário, mas vamos descrever um objeto, por exemplo, lâmpada feita na China em 2010 por o senhor Manuel, um senhor de idade avançada, que trabalha há 20 anos no mesmo local e tem 20 filhos. 20 filhos bastardos, 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 um de cada mulher, mas ele realmente em íntimo, eu falo mais rápido do que eu escrevo, realmente em íntimo é homossexual, sexual. Entendeu, pessoas? Se vocês forem pegar só por brincar, sem falar em primeira pessoa, mas tentar fazer em terceira pessoa sobre uma narrativa alheia, vocês podem também criar uma história ou criar uma narrativa e ir associando livremente palavras que vieram na sua cabeça. Lâmpada feita na China, daí você tem um senhor de idade chamado Manuel, avançada, que trabalha há 20 anos no mesmo local e tem 20 filhos bastardos, que não tem nada a ver com o trabalho dele e de cada mulher, pior ainda, ou seja, ele tem 20 filhos de uma mulher, é uma péssima pessoa, literalmente é um péssimo cidadão, mas ele realmente em íntimo é homossexual, aí já foi pensado, então deleto essa parte, eu estava pensando aqui, mas até aqui eu não pensei, então até aqui foi associação livre, então deleto a parte que não foi associação livre e eu posso continuar daqui e virar um, sei lá, uma coisa bem bizarra, tipo, Manuel tem uma perna só, ele manca ao andar e anca anda ao mancar, só para ver, essa é uma sessão livre, poética, dá para você jogar em poesia, por exemplo, você pega aqui, dá uma olhada no tempo do vídeo, 18 minutos, eu vou tentar fazer em 20 para não ficar muito longo, ou seja, mais dois minutos só, aí você pode pegar poesia, Manuel, senhor da vida, ele é solteiro e gaiato, e gaiato, uma pessoa sofrida, uma pessoa sofrida, gosta de sorrir, mas chora mais do que, isso ficou ruim, aí já está pensando também, gosta de sorrir, gosta de sorrir e odeia marmita, pronto, temos o Manuel, senhor da vida, ele é solteiro e gaiato, uma pessoa sofrida, gosta de sorrir e odeia marmita, é um pequeno poema associando livremente as palavras, então acho que vocês tiveram uma ideia do que é criação de associação livre, comigo aqui, brincando com as palavras e jogando palavras no texto, tudo isso aqui é para você destravar a criatividade, deixa eu cortar aqui, então pessoas, essa era a atividade dessa primeira aula, a segunda é uma outra atividade que eu vou passar para vocês quando a aula for dada, né, e eu faço um outro vídeo vídeo fazendo também uma remake, né, uma relembrança, fazendo de novo a aula e pondo novas coisas na prática, tem outras estruturas de texto só para passar rapidamente aqui, por exemplo, tem um aprendizado do dia, mas aqui temos aqui um outro texto, eu vou passar a câmera aqui para vocês, cortar a câmera e passar, esqueci, mas enfim, aí eu tenho outros formatos de texto, como por exemplo, quer ver, eu vou jogar bem para baixo, como esse aqui, que ele busca fazer uma descrição das coisas, é uma descrição só, não tem nada a não ser descrições, ou seja, é um texto absolutamente descritivo, temos outros formatos de texto mais arejados, esse aqui é um ponto, é um ponto de fato, que busca trabalhar, ó, qual é o texto bem diferente, gente, olha, tem muito mais arejamento, né, os parágrafos são curtos, tem falas dentro dele, que não são marcados com travessão, mas tem falas aqui dentro, se vocês estão olhando, ele começa aqui, no caso, eu vou até o fim, é baixando o cursor, e vocês podem ler se vocês quiserem, pausando o vídeo, mas de um modo ou de outro, é um conto muito mais arejado, com falas curtas e diretas, tem alguns personagens que você pode identificar aqui interagindo, então, esse aqui é um padrão mais que o objetivo final, talvez, que eu gostaria que, sei lá, vocês pudessem chegar perto ou alcançar, mas essa é a ideia final, assim mesmo, entendeu, é que vocês têm um domínio da expressividade de modo de conto, né, um formato de conto. Eu passei bem rápido esse conto aqui na tela de vocês, mas de fato, vocês podem pausar, ou eu coloco para vocês em um outro lugar esse conto aqui para vocês poderem ler com mais parcimônia e calma. Mas é isso, pessoal, já estourei o tempo que eu queria para a aula, já está nos 22 minutos, é, cerrando por aqui, espero que tenha sido uma aula proveitosa para, enfim, vocês. É uma aula com tema específico, né, que no caso, associação livre e o flexibilidade criativa, tentando reproduzir a aula que eu dei em classe, não ficou igual, que bom e que ruim, porque deve ter tido informações em classe que não estão aqui, e aqui tem informações que não estavam em classe, faz parte. E é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem e até a próxima aula do DC, né, que é o debate complementar. E quem não está no curso, essa aqui foi mais ou menos a aula, e quem está vendo também o vídeo por viver, essa aqui foi uma das aulas que eu dei, para tentar ensinar as pessoas a aprender a fazer contos e escrever. Com esse pequeno instrumento inicial de observar estruturas e de aprender a liberar a imaginação de maneira o máximo possível. Como vocês viram, eu também tenho dificuldades em liberar 100% a imaginação e você começa a controlar o texto no meio do texto. Mas a ideia é você conseguir escrever sem pensar ou pensando o mínimo possível e só jogando palavra no papel e ver o que dá. Como aquele primeiro aprendizado que eu mostrei lá, que tinha um monte de palavra que não tinha nada a ver com nada, palavras complicadas, só porque eu estava exercitando o vocabulário, entendeu? Mas essa é a ideia, pessoas. E até breve mesmo, desculpa por me alongar demais, e até a próxima aula. Falows!